Como aumentar a produção de ovos galados? Hoje eu vou responder essa dúvida para vocês. Mas antes, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aí e já vai deixando aquele like, beleza? Então, como aumentar a produção de ovos galados, pessoal? Essa é uma dúvida bem simples para quem está iniciando agora, sempre que tem essas dúvidas. E é normal. E eu estou aqui hoje para cá respondendo essa dúvida para vocês, beleza? O que nós precisamos saber em primeiro, pessoal? Primeiro nós precisamos saber quantas fêmeas um macho suporta. E o macho, pessoal, ele suporta no máximo até 5 fêmeas. Então, como nós já sabemos que um macho ele suporta no máximo 5 fêmeas, para nós teríamos 100% de certeza que esse macho vai galar todas as ovos que os codornam, para que todos os ovos estarem galados, que nós podemos colocar em média de 3 a 4 fêmeas para o macho, pessoal. Então, se nós diminuímos as 5 codornas, que é o máximo que ele consegue pegar, e colocar no máximo de 3 a 4 codornas fêmeas para o macho, Então, nós vamos ter 100% de certeza que todos os ovos vão estar galados, pessoal. Porque de 3 a 4 fêmeas, o macho ele vai ter que cruzar em todos. Então, quando ele cruza nela, aí sim os ovos vão estar férteis, beleza? Então, para nós ter aí uma certeza de 100% que todos os ovos vão estar férteis, é só nós colocar essa média aí na nossa criação, de 3 a 4 fêmeas para o macho. Essa foi uma dúvida bem simples, pessoal, mas todo mundo que quer inserir no ramo da criação de codornas, sempre quer essas dúvidas mesmo. E se você tiver outra dúvida, tipo essa, comenta aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo para vocês, beleza? Então, se você gostou aí, já vai deixando aquela curtida e me segue. Então, se você gostou aí.